E agora o caso do ginecologista que foi preso por suspeita de crimes sexuais em Anápolis. Você vai acompanhar o relato exclusivo da primeira vítima a expor os abusos do médico durante atendimentos. Nesta sexta-feira, dez mulheres procuraram a Polícia Civil para denunciar o médico Nicodemo Júnior, de 41 anos. 41 vítimas já prestaram depoimento na Delegacia da Mulher de Anápolis. Policiais também identificaram vítimas em outros estados. Oito mulheres moradoras do Pará já denunciaram o médico, segundo a polícia. Ainda de acordo com a investigação, existem denúncias sendo apuradas ainda no Paraná. Todas as pacientes relatam versões muito parecidas. O médico usava a profissão para praticar atos lipidinosos durante as consultas e exames. Quatro grávidas também afirmaram ter sofrido abuso. Uma delas teria sido abusada durante o parto. Segundo a polícia, o ginecologista deve responder por estupro de vulnerável. Esta jovem, a primeira vítima a expor o caso nas redes sociais, contando que foi abusada quando tinha 12 anos, falou com exclusividade à equipe do SBT. Eu fui para uma consulta de rotina com minha mãe. Minha mãe entrou, me acompanhou, mas logo em seguida ele pediu para que ela se retirasse. E eu voltei e ele pediu para que eu tirasse a roupa. Então começou a tocar em mim, me explicar, falar o que era o ponto G, mostrando o ponto G do corpo. E depois eu vesti roupa, sentei com ele na mesa, e ele começou a me mostrar quadrinhos pornográficos, fotos, vídeos, mostrando o link que eu podia acessar, que era para eu começar a me masturbar. E depois ele levantou e colocou a minha mão na parte íntima dele. A delegada que acompanha o caso relata como o médico agia. Ele sempre agia com medo, mesmo modus operandi, utilizava-se da profissão para cometer esses crimes, ainda mais quando no consultório, que ele só agia sozinho com a vítima, nos exames transvaginais. Ele acabava manipulando a vítima nos seus órgãos genitais, que iam muito além do toque ginecológico. E também fazia com que algumas vítimas pegassem no órgão genital dele. Tentou agarrar algumas vítimas, tentando beijá-las. Outras ele até convidou para fazer relação sexual com eles. Então, assim, os relatos são bem parecidos. As perguntas são constrangedoras, não são perguntas que um ginecologista normal faria. Então, assim, os relatos são sempre bem parecidos. Até as palavras que ele usava são iguais em todos os depoimentos. Que absurdo, né? E nesta tarde, Nicodemus Júnior Stanislau passou por audiência de custódia, na qual foi mantida a prisão.